MÚSICA MÚSICA Sopra com o vento Queima com o fogo Flua como um rio Espírito Santo Suba com o incenso Minha adoração Vou me derramar Espírito Santo Faça queimar Teu fogo Faça fluir Teu rio Neste lugar Espírito Santo Faça queimar Teu fogo Faça fluir Teu rio Neste lugar Espírito Santo Queima com o fogo Voa como o rio Espírito Santo Suba com licenço Minha adoração Vou derramar Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio Neste lugar Espírito Santo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio Neste lugar Espírito Santo Eu navegarei Oceano do Espírito E a mim adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que nasce como fogo Que nasce como fogo Vem como em pentecostes Oceano do Espírito E o pentecostes Que nasce como fogo Que nasce como fogo Vem como fogo Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio Neste lugar Espírito Santo Faça queimar Faça queimar seu fogo Faça queimar seu rio Espírito Santo Faça queimar seu som Faça queimar seuégato Obrigado.